Eu não fiquei nada magoada quando o Antenor mentiu pra mim sobre a viagem a Cancun. Esses negócios que envolvem muito dinheiro, exigem sigilo mesmo. Foi até uma maneira dele me preservar. Mas então o que é que tá preocupando você, Ana? É que nesses 34 anos de casamento eu sempre fui sincera com o Antenor. Ele sempre soube tudo o que acontece comigo. O que eu sinto, o que eu penso, tudo. Mas e agora? E o Lucas? Como é que eu vou chegar pro meu marido e dizer que eu conheci um homem que me fez sentir de um jeito que eu nunca me senti na vida? Eu penso nele todos os dias. No jeito dele me olhar. Na voz dele, no rosto dele. Você tem vontade de voltar a ver o Lucas? Não, eu quero esquecer tudo. Eu quero esquecer as horas que eu passei com ele, as coisas que ele me disse. Eu preciso esquecer pra preservar o meu casamento e a minha paz. Existe um céu onde moram as amadas Que o coração desinventou Demissão? Você tá querendo se demitir? Eu pensei bem pra não me precipitar, mas realmente eu não quero mais trabalhar pra você. Não é possível, você não pode jogar fora tudo isso só por causa de um incidente infeliz. Eu vejo as coisas de um jeito bem diferente, Antenor. Pra mim foi você quem jogou tudo fora. Rodrigo, me avise assim que a doutora Fabiana vai chegar. Você foi sensacional, Fabiana. Sensacional, porque isso é uma questão pessoal, mas é uma questão de princípio também. Se a gente acha que vale tudo pra ter mais lucro, pra vender mais revista, Sabe, dizer que as pessoas vão fazer turismo sexual na Tailândia, onde quer que seja, sabe? Eu tô acostumados a não se ofender com nada e acho que todo mundo é igual. Mas eles têm que aprender. Têm que sentir no bolso, que é onde a consciência deles dói mais. E agora vão sentir, graças a você. Graças a verdade, Daniel. A verdade é o que falou mais alto. A gente reza pela mesma cartilha, né? É por isso que eu faço questão que você venha. Aonde? Ah, vai ter um... O pessoal vai fazer uma comemoração. Por isso que eu fiz questão que você viesse, mesmo estando de férias. Eles não são bem férias, Daniel. Também, é um portotismo que você venha. Sabe, por moral de todos. Ah, Daniel... Foi você que conseguiu isso. Não adianta dizer que não. Bom, se você não vier, não vai ter comemoração. Que bom, quer dizer, então que a Fabiana conseguiu ganhar essa pro Daniel, né? Eu, sinceramente, não imaginei. É, de certo modo, foi muito bom pro grupo. Vai haver retratação. É, é verdade, mesmo. Vocês sabem que eu, no lugar dela, teria aceitado um acordo com eles? Porque eu não tinha tanta certeza, assim, de que o Daniel iria sair limpo dessa história toda. Não sei se foi bom pro grupo. Bom pro Daniel. Afinal de contas, ele conseguiu a sua vingança contra a jornalista, a Marisa. Foi demitida. Demitiram a moça, hein? Além da retratação, o Daniel vai receber uma indenização de 15 mil reais, que não é pouco dinheiro, né? Gente, cadê aquele gato que trabalha no projeto de expansão, hein? Aquele amigo do Daniel? O Lucas. Lucas. Ele tá em Curitiba, pela empresa. Ah! Gente, eu morro de tesão naquele homem. Vou dizer uma coisa, hein? Tem muito homem bonito aqui no grupo, graças a Deus. Mas ele é o meu preferido. Eu não tô escolhendo muito, não, viu? Mas o mais charmoso é o meu chefinho. O Olavo. Ah, não, filho. Eu prefiro o meu, o Daniel. Oi, Rodrigo. É verdade que a Fabiana vem? Tão dizendo que o Daniel vai trazer ela. Não sei, não, Ivone. Ela tá de férias. Férias? Ah, é? É. O que você tá sabendo, hein, Odete? Eu? É. Nada, imagina. Boquinha de siri, ó. Só um túmulo.